1, 2, 3 2, 3 3, 4, 3 6, 7, 8 1, 2, 3 2, 3 2, 3 4, 5, 6 Ai, meu amor É o Alacru É o amor Eu te abençoo O chão vai dançar A cogerir o nosso amor É o amor É o amor É o amor É o amor O chão é o coração A cogerir o nosso amor É o coração É o corpo é a paz em mim É o amor é o coração O mundo é o que é assim O chão é o coração É o amor 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 Onde a planta, a perda, o choro tem a dor Onde o choro, o choro tem que ter Chora de obra, minha coração Onde a gente vai dar um beijo É pra dar um beijo Onde o choro tem que ter Onde o choro tem que ter Chora de obra, minha coração Onde a gente vai dar um beijo A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música